Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta. Ou melhor, da humanidade com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber! Coletânea Ivanov Honran Mikael Ivanov 5 de abril de 2007 Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste período tão propício, exatamente antes do período de Páscoa, que é um período extremamente importante ao nível vibratório. Então, como de hábito, vamos, se quiserem, começar a trocar em relação às suas interrogações, suas questões e o que vocês têm no coração, na medida do possível em que eu possa explicar e ajudá-los a avançar para o caminho da luz. Então, recebam primeiramente meu bom dia, minhas saudações e também meu amor. E estou à sua escuta agora. Questão, poderia falar-nos do que os astrônomos chamam os buracos negros? Cara amiga, isso corresponde, como dizer? Há portas ao nível dos planetas, como no planeta Terra, no qual vocês vivem, o que nós chamamos portais e portas, que permitem o acesso a novas dimensões. Há também, ao nível de alguns lugares do planeta, nós telúricos, extremamente importantes, porque eles focalizam nesse nível e há também as influências cósmicas, diversas e múltiplas, que chegam sobre o planeta a partir da existência dele. Há, do mesmo modo, ao nível do Polo Norte e do Polo Sul, portais, vórtices, extremamente grandes, de acesso ao Intra-Terra. Então, é preciso conceber os buracos negros como portas situadas no Universo, nos interespaços que permitem aceder ao Universo, ou seja, o Inverso do Universo. São pontos de passagem para outras dimensões, na escala não mais da humanidade, por exemplo, encarnadas sobre a Terra, mas na escala de sistemas solares, na totalidade que são absorvidos, de algum modo, por esses buracos negros, para reencontrar-se do outro lado do espelho, que corresponde ao acesso, desta vez, não mais de um planeta ou de alguns planetas de constelação ou de um sistema solar, mas a um conjunto galáctico em outra dimensão. Isso serve, simplesmente, ao conjunto de galáxias passar e dar saltos para passar ao outro lado do espelho, assim como vocês, no momento da morte, passam ao outro lado do espelho. É uma espécie de morte, mas não uma morte definitiva. Obviamente, uma morte para um estado, para renascer para outro estado, que é bem além do simples fenômeno que corresponde à ascensão individual ou à ascensão planetária. Isso concerne, em geral, a mundos muito mais evoluídos do que os seus. Questão Pode-se considerar o universo como um sistema de equivalência de bonecas russas, estruturas que se encaixam umas nas outras? Então, essa visão é possível para os corpos sutis planetários, ou para os corpos sutis de seres humanos em encarnação. Sim, efetivamente, pode-se conceber isso assim. Mas os buracos negros e os portais que são situados fora dos planetas são um pouquinho diferentes, porque aí não se trata de bonecas russas. Uma boneca russa que passaria através desse buraco, encontrar-se-ia completamente revertida. É difícil a exprimir, mas há, através das passagens desses buracos negros, desses portais cósmicos, o acesso a um conjunto de modificações de tudo o que ali acontece. Então, aí, não se está mais em bonecas russas, mas em uma espécie de reversão, um pouquinho como uma luva que se inverteria. É um pouco complexo a explicar com palavras, mas digamos que é uma passagem de um estado dimensional voltado a algo para outro estado dimensional voltado para outra coisa. Então, não é completamente o sistema de bonecas russas. questão, a reversão de que você acaba de falar é assimilável àquela que acontece no ser humano quando ele muda de dimensão? Então, não, porque a reversão do ser humano corresponde a uma inversão de valores no sentido alto-baixo, ou seja, há uma penetração na matéria na terceira dimensão que se acompanha do que vocês chamaram a encarnação. Em seguida, há um processo muito longo de subida de plano em plano de purificação que vai permitir, a um dado momento, o acesso a título individual ou coletivo em alguns períodos de vida da humanidade em outro estado dimensional. Aí é um salto, se querem, quântico de energia de uma determinada dimensão a outra dimensão. O que acontece ao nível dos buracos negros é uma reversão, não unicamente alto-baixo, mas interior-exterior, esquerda-direita, se preferem, e em dimensões que são situadas bem além daquelas que vocês podem experimentar. Isso corresponde a outros tipos de modificações que são infinitamente mais complexas do que as simples reversões geométricas que vocês podem apreender como seres humanos. Então, cara amiga, é a primeira vez que eu ouço falar de buraco branco. Há buracos dimensionais, mas que não são buracos negros, mas que são ainda outra coisa, mas eu não vejo por que se chamariam de buracos brancos. Os buracos brancos correspondem, naquele momento, ao que se poderiam chamar os buracos dimensionais. Aqueles a quem vocês chamam os irmãos do espaço, os extraterrestres, os intraterrestres, não se deslocam através de um espaço que é vazio. Há o que se chama o fenômeno de faixa de Mobius, que corresponde a dobras do espaço-tempo, tal como vocês as apreendem nessa dimensão, e que permitem, no momento em que essa dobra face, passar de um universo a outro universo dimensional. Isso não é, unicamente, o que se chamam buracos negros. Isso poderia corresponder ao que vocês chamam buracos brancos. Há também espaços que são portais ou vórtices, que são situados em lugares precisos ao nível dos polos dos planetas, que permitem aos seres extraterrestres serem religados de maneira instantânea, e não viajando em caçarolas, obviamente, através de milhões de quilômetros de distância, e que permitiriam a eles aceder assim, após uma viagem que duraria extremamente muito tempo, e extremamente dispendiosa em energia, aceder ao seu sistema solar. Isso se faz de maneira instantânea, por intermédio dos polos. Questão. No tempo passado, existiam fraternidades ou sociedades iniciáticas que acompanharam a evolução sucessiva da humanidade? O que é delas hoje? Então, cara amiga, já eu não estou certo absolutamente de que fraternidades iniciáticas tenham permitido a evolução da humanidade. Os movimentos iniciáticos que existiram na superfície do planeta permitiram a alguns seres humanos que estavam prontos a reencontrá-los, a ceder a essa evolução. Mas jamais houve movimento que tenha podido estabelecer-se no planeta para permitir fenômenos de transmutação extremamente importantes. Era, frequentemente, o feito de indivíduos isolados, seja Cristo, sejam outras entidades que se encarnaram e que tiveram, eu diria, carga de almas, mas não carga de humanidade. O único que teve carga de humanidade foi, obviamente, Cristo, que se encarnou há mais de dois mil anos. Isso foi também de alguns seres que acompanharam a criação da Terra a tempos imemoráveis, que remontam a mais de 52 mil anos, quando aí esses seres acompanharam de maneira ou de processo da encarnação clássica para o que concerne aos Elohim, ou processo de Elohim consciente, para aqueles que foram grandes seres. Mas esses grandes seres vieram apenas para iniciar os movimentos e não para acompanhar, no sentido profundo, o conjunto da humanidade, porque em momento algum o conjunto da humanidade esteve pronto para acolhê-los. Então, sim, obviamente, numerosos seres manifestam-se a cada época e inúmeros seres manifestar-seão ainda, mas não para o conjunto da humanidade. Isso seria ilusório. Não se esqueçam de que a maior parte da humanidade não quer a luz. A maior parte da humanidade é governada por forças e deixa-se governar por forças que nada tem a ver com a luz. Questão. Deixar-se guiar pelas forças que não seriam ligadas à luz não é simplesmente um fenômeno de ignorância? Não, cara amiga, não é absolutamente ligado à ignorância. É unicamente ligado ao medo, porque vocês têm medo de ser vocês mesmos, porque vocês têm medo de opor-se a sistemas constituídos, porque vocês têm medo de recorrer à sua divindade. Não é a ignorância, é unicamente o medo. Então, efetivamente, essas forças que não estão na luz tentaram, de todos os tempos, mascarar-lhes sua divindade, mantê-los em certa forma de ignorância, mas porque vocês estiveram, de algum modo, de acordo para que isso se produzisse. E isso, pouco a pouco, progressivamente, e à medida dos séculos dessa humanidade, adormeceu de maneira consciente sua divindade. Então, não é um fenômeno de ignorância, porque ninguém poderá dizer que não sabia, porque a partir do momento em que vocês trabalham em si mesmos, vocês têm, perfeitamente, consciência de quem vocês são, em toda a época da humanidade. O que os impede de ver a realidade é seu medo, e não a ignorância. Questão. Poderia falar-nos da relação entre o período pascal e a ascensão? O período pascal é uma etapa preparatória. No plano simbólico, isso corresponde a um fenômeno de ressurreição. A ressurreição não é a ascensão. A ressurreição é a etapa que intervém após a descida na encarnação, após o batismo e após, sobretudo, a iluminação. Após a iluminação, vem o sacrifício. O sacrifício é um ato importante. É preciso compreender que se é pó e que se volta ao pó. Através desse corpo de carne, a vida de matéria que vocês tomam é um corpo de ilusão, em relação à veste de luz que é a sua. Então, períodos em todas as tradições ou em algumas religiões, foram dados para ilustrar esse caminho de retorno à casa. A ascensão, tal como vocês a entendem, sobrevirá em outros momentos. Mas, obviamente, o processo da ressurreição é preliminar ao fenômeno da ascensão, porque vocês não podem ascensionar se não renascem pelo processo da ressurreição à sua divindade. Questão. Quem estaria mais na luz para tomar a direção da França hoje? Eu creio que você está sonhando aí. Não creia que os homens e as mulheres que se apresentam ao seu período de eleição sejam guiados pela luz. Seria preciso verdadeiramente ser poeril para crer nisso. A partir do momento em que vocês manifestam uma vontade de poder e de poder supremo, vocês estão, obviamente, no poder e unicamente no poder. E o poder é lhes dado pelo que chamam a democracia. Ou seja, vocês têm a impressão de fazer ato de liberdade, dando seu poder a alguém outro. Então, obviamente, não creia que os governantes desse planeta, onde quer que estejam, aliás, quer sejam democraticamente eleitos, quer sejam reis, quer sejam ditadores, sejam outros que não seres de poder. Há apenas seres de poder e eles chegam ao poder apenas através do poder e da manipulação. Não pode ser de outro modo. Então, há os que estão mais no poder do que outros. Sim, isso é verdade. Há os que estão mais no ego do que outros. Sim, é verdade. Mas eles estão todos no ego. Não creiam que entre todos esses seres que se apresentam a vocês, haja um que haja por altruísmo ou por humanidade ou pelo gosto da luz. Vocês estariam em um engano monumental. Eles querem apenas a voz de vocês. E é tudo. Questão. Em nossa história, alguns seres no poder têm, de qualquer forma, um perfil diferente? Há, certamente, muito tempo, por exemplo, São Luís. Sim, a época de alguns reis. A época em que havia uma filiação, eu diria, sagrada ou divina. Os modos de vida que vocês têm hoje não correspondem, de modo algum, a modos luminosos. Por exemplo, o dinheiro é uma energia que deve ser livre, que deve circular, mas a partir do momento em que vocês aplicam o que chamam o interesse pelo dinheiro. Vocês já estão em forças demoníacas, porque o dinheiro não tem valor, senão é aquele que o faz circular. Mas a partir do momento em que vocês atribuem a um meio de circulação, um valor, quando ele é guardado, quando vocês já estão em manipulações que nada mais tem a ver com a luz. E, além disso, um governo espiritual não pode existir na democracia. Ele apenas pode existir através do que eu chamei em minha vida a sinarquia, ou seja, uma teocracia de direito divino ou uma monarquia de direito divino. Ou seja, os mais despertos tomam o encargo, através não de uma pessoa que concentraria todos os poderes, mas através do que se chamou, por exemplo, o círculo dos anciões, no qual os anciões dos dias reúnem-se a 12 ou a 24 consciências para iluminar o caminho da humanidade. Então, vocês veem, efetivamente, que aí, com seus ministros e suas democracias, vocês estão bem longe da verdade. É ainda uma forma de manipulação tudo isso. Questão. Poderia indicar-nos como viver a Páscoa, esse período pascal? é extremamente importante. A coisa mais importante para preparar-se é ir procurar os ovos no jardim. A partir disso, creio que o período pascal é um período de intimidade importante, de face a face consigo mesmo e de acesso, se não é ressurreição a outro nível vibratório. A melhor preparação é fazer o silêncio no interior de si e recolher-se. Então, também, e como eu tenho a dizer este ano, este ano é um ano extremamente importante, porque eu falei em numerosas reprises que durante este ano e em especial na primavera, vocês terão muitas manifestações meteorológicas que antecipam as manifestações de natureza telúrica, que vão crescendo e que vão tomar proporções inimagináveis para os seres humanos do planeta atualmente. Então, tudo isso necessita de uma certeza interior, tudo isso necessita de ser desatrelado do que vocês observam no exterior e conceber sua vida como importante ao nível de sua divindade. Os eventos exteriores vão, como dizer, pô-los em face de si mesmos e, certo modo, e pô-los sem face da realidade de sua divindade e testar sua adesão como ser encarnado à sua divindade. Vocês estão apegados à sua divindade ou estão apegados às regras de funcionamento desse planeta? O período de Páscoa é um período de escolha. Qual estrada vocês vão escolher? Qual caminho vocês vão querer tomar? Vocês vão querer tomar, como eu já disse, parece-me na última vez, a estrada da liberação, ou seja, a estrada da ascensão para outro estado dimensional? Ou então, vocês vão escolher continuar a experiência da matéria? Ou então, vocês decidiram que nenhuma dessas escolhas é para vocês e que será necessário passar pelo desaparecimento desse corpo físico para descobrir sua luz? isso são opções interiores, são escolhas que apenas pode-se fazer em toda serenidade, no interior de si, e essas escolhas não podem absolutamente depender de circunstâncias de sua vida, de circunstâncias afetivas, de circunstâncias relacionais ou profissionais. aí está o que quer lhes é demandado no período pascal. Questão, poderia falar-nos de fenômenos meteorológicos? Porque me parece que há algumas semanas havia uma acentuação muito específica de sismos na faixa equatorial. Cara amiga, eu já havia anunciado isso. Há quase um ano, eu havia dito que tudo isso ao nível dos elementos iria crescendo. Então, efetivamente, vocês entraram agora por um período de vários anos em um período de turbulência extrema ao nível dos elementos, seja a água, seja o ar, seja o fogo, seja a terra. Tudo isso vai agitar de maneira extremamente forte, mas o que agita no exterior retenham o que eu lhes disse, agita também no interior. A mobilização dos elementos permite-lhes também tomar consciência de zonas de sombra que estão no interior de vocês para poder interessar-se ainda mais pela luz. E não se esqueçam de que é preciso buscar a luz, o resto desaparecerá por si. Então, não procurem encontrar a sombra, procurem antes encontrar a luz, porque a luz transcende a sombra. Então, as manifestações dos elementos que vocês vão observar no exterior, que vocês já observam a cada dia, são apenas as premissas, são apenas os primeiros estremecimentos da onda de choque que chega sobre o planeta e para a qual vocês estão prevenidos já há muito tempo. Mas não é em dez anos, não é em cinco anos, é agora, totalmente. Questão. Portanto, se se busca a luz, o resto desaparecerá por si? você considera que é a chave de tudo que nós vivemos? É, obviamente, a chave da ascensão individual. É como se vocês se levantassem pela manhã e tivessem o espírito enevoado, porque saem de um estado de consciência que era o sono. Do mesmo modo, é preciso hoje adormecer nessa realidade para despertar a outra realidade, se vocês a desejam. É exatamente o mesmo processo. O processo estende-se entre agora e o período que lhes é conhecido como 2012. mas, dada a acentuação que é vivida nesse momento, isso não esperará até 2012. Eu posso anunciá-lo agora. Questão. Aqui é devida essa acentuação de que você acaba de falar. Ela é devida simplesmente ao aumento do número de almas que fizeram a escolha da luz. Questão. Em relação a essa aceleração, poderia voltar a precisar como vai evoluir o período de 2007 a 2012? Simplesmente o período que vai suceder-se muito mais rapidamente. Eu lhes disse que vocês conhecerão para o inverno de 2008 na Europa um frio siberiano que corresponde a um período dito de aquecimento. Mas vocês terão sobretudo, como eu já havia anunciado no ano passado, o prosseguimento de despertares do cinturão de fogo do Pacífico. Muitos vulcões daqui este verão vão obscurecer seu céu. também os sismos vão tornar-se cada vez mais intensos, como vocês já podem constatar, e isso nada é em relação ao que vem. Vocês poderão também constatar as manifestações do elemento ar. O elemento ar é ligado à purificação micaélica. O arcanjo Miguel manifesta-se pelo elemento ar. Ele se manifesta ao nível do cosmos pelos cometas, mas ele se manifesta sobre a terra pelo ar. A terra ao nível dos sismos corresponde ao reajuste de diferentes placas tectônicas de seu planeta para receber os raios solares que se derramam em número muito mais importante. As irradiações emitidas na superfície do planeta que chegam do cosmos e que chegam do sol tomam aspectos que seus governos não poderão mais esconder muito mais tempo. Elas correspondem a modificações magnetosféricas extremamente importantes que alguém que utilize um pêndulo vai encontrar. Então, tudo isso está no trabalho agora, não em três anos, em cinco anos. É o que vocês vivem nesse momento. Questão O que é em relação a essa evolução dos povos do Intraterra? Os povos do Intraterra devem manifestar-se a partir do momento em que seu sistema de sociedade econômica ilegal baseado na finança tiver desmoronado a partir do momento em que as forças ditas da sombra forem desmascaradas em seu objetivo de controle na humanidade, o que não tardaria. Eles se manifestarão apenas a partir do momento em que essas forças estiverem na Terra. Questão Uma participante viu no céu triângulos de luz que constituíam como que uma espiral, como uma espécie de grelha. Poderia esclarecer sobre esse fenômeno? Então, há várias explicações possíveis. Ou é, efetivamente, uma percepção do que se trama no astral, uma percepção de forças que estão no trabalho e que, para alguns, efetivamente, tem uma configuração de natureza triangular, em especial, as irradiações emitidas a partir do Sol central da galáxia. Progressivamente, e à medida que se aproximam desse sistema solar, são veiculadas por seres de 24ª dimensão, que são triângulos de luz. pode ser também uma projeção de você mesmo em relação ao trabalho que ocorre na conferência em que você assistiu. Simplesmente, pode-se dizer que há, às vezes, trabalhos energéticos que são feitos que deixam uma marca energética que vai manifestar-se no dia seguinte ao despertar. mas é preciso esclarecer também que domingo era o período do 1º de abril, que é o período em que há eventos extremamente importantes que são produzidos. Lembrem-se também de que eu havia dado datas extremamente importantes para os afluxos de luz sobre este planeta. Essas datas continuam válidas. nós aí estamos nesse momento a partir de amanhã no final de semana pascal. Eu havia falado também do período de 23 até o fim de abril que se reduzirá de 28 a 30 de abril com um período de eletricidade extremamente intenso que intervirá durante a primeira quinzena de maio. Depois haverá períodos clássicos da ascensão e de pentecostes. Depois, como eu já dizia no ano passado, os períodos vão suceder-se quase ininterruptos, ou seja, vocês vão banhar-se cada vez mais nas energias da quinta dimensão que se impactam sobre a terra. Tchau. Tchau. Obrigado.